E se você veste do 44 ao 54, é claro que o lugar é aqui na Uber. A Uber é uma loja extremamente diferenciada, que veste esses tamanhos com roupas muito legais. Vocês já viram aqui no programa que a Uber é uma loja diferente de outras que trabalham com tamanhos maiores. Aqui a gente encontra a tendência de moda, aquela roupa básica aqui é obrigatória no guarda-roupa, além de peças super bacanas e de muita qualidade. E se eu disser pra vocês que essas peças estão com 60% de desconto à vista? É muito bom, não é? 60% à vista ou 30% a prazo. E hoje a missão é minha de mostrar algumas coisas pra vocês. Gente, essa arara todinha aqui está com 60% de desconto. E as gurias me disseram, Carmen, escolhe algum lugar da arara pra tu mostrar algumas peças. E eu escolhi por aqui. Claro que eu vou ter que botar meu óculos, porque a gente não enxerga sem óculos. E eu vou começar por esse vestido aqui, que eu achei maravilhoso. Ele está de 818 por 327. E olhem o que é esse vestido, gente. Ele já traz toda essa tendência que vai entrar super forte, que são das listras laterais. Então, ele fica ablusadinho. Olhem o que é a blusa dele. Ele é lindo de morrer, não é? Botõezinhos forrados. Está somente por 327. 60% de desconto. Bom, aqui nós temos uma blusa que tem uma estampa super bonita também, em seda. Ela tem essa gravatinha aqui que pode ser tirada e deixar só o degote. A estampa dela é uma estampa que ela é atemporal, a gente pode dizer. Porque são cores que são fáceis de combinar e que não saem de moda, tá? Essa aqui, ela está de 554 por 220. Aqui um twin set, super bonito com esse casaco, mais soltinho na frente, tá? E ele tem uma regata, então, é um conjunto muito usável, porque isso aqui tu usa inverno e verão. E nessa cor, então, nem se fala. Ele está de 466 por 186. Daí nós vamos para um blazer. Esse blazer, ele é um... parece um melanca, tipo um neoprene fininho. Ele está de 908 por 360. Super qualidade, uma cor ótima também, que acende qualquer produção. Os metalizados que não podem faltar. E essa aqui é uma malha metalizada diferenciada, porque se vocês forem ver, atrás ela tem todo um vazado. Então, tu usa ela direto numa praia, no verão, na noite. Ela é bárbara. Ela está de 627 por 250. Então, ó. Super, super linda. Um vestido, que também já vem todo com uma informação de moda, já, do que vai se usar no verão. Que são os listrados, os listrados nos seus diversos tamanhos. E aqui ele vem misturado. Então, um vestido soltinho, num tamanho quase midi. Tu usa ele direto desde uma sapatilha até um sapato vermelho, bacana. Pode usar ele ablusadinho. Ele tem um bolsinho do lado. E ele está de 488 por 195. Aqui nós temos um vestido mais festivo. Uma manga toda especial. Ele tem um forrinho, uma na água. Que está de 756 por 300 reais. Essa aqui é uma peça que vale a pena investir. Comprar mesmo que não precise agora, porque vai usar depois, com certeza. Um outro vestido, que eu sou apaixonada por esse vestido aqui. Ele traz a mesma estampa daquela blusa. E ele tem esse plissado na barra. Ele está de 884 por 350. Aqui é aquela calça que toda mulher tem que ter. Uma calça de suede. Ela está de 485 por 194. Esse vestido em renda preto também. Ele mistura renda com uma malha. Está de 478 por 190. Esse aqui também é um que tem que comprar para deixar guardado. Porque a gente vai usar direto. Esse casaco. Olha um casaco lindo, gente. Ele tem um modelo bem diferenciado. 825 por 330. Dá para usar ele fechadinho, que ele fica lindo. E aquela jaqueta bárbara, que a gente sempre precisa. Uma jaqueta perfecta, que não sai de moda também. Que está de 595 por 238. Bom, essas aqui são apenas algumas das peças dessa arara enorme aqui da loja. E a gente espera vocês aqui para conferir a liquidação. Fazer boas compras. Comprar de forma inteligente. Porque aqui na Uber a gente compra. Qualidade. Beleza.